Novamente juntos no programa Plantão de Respostas. Chico era confrontado sobre vários temas. Sua opinião sempre foi muito importante. Além do auxílio espiritual, Chico, como cidadão, também se instruía sobre diversos assuntos? Bom, o Chico era sempre confrontado sobre todos os problemas da sociedade. Então, ele tinha que se manifestar e ele sempre usava a opinião e me ensinou a fazê-lo. A olhar a profissão e a maneira como ele procedia, como nós agiríamos para um filho, para uma pessoa querida. Porque o mundo espiritual, ele faz exatamente esta análise quando nós desencarnarmos. Vai sim desculpar os nossos defeitos, mas não vai deixar com que a responsabilidade que nós temos assuma muito mais por caridade do que por responsabilidade. Porque o pessoal fala em caridade, mas não observa que muitas vezes temos que olhar a responsabilidade. Certa vez eu falei, Chico, mas eu não sei como conversar com o semelhante, quando ele traz um problema de difícil solução. Ele me respondeu, pense como você falaria com o seu filho. Como você agiria a respeito da caridade para com o seu filho? E como você agiria a respeito da educação? É fácil falar com o ser humano quando a gente sabe como se comportar com ele. Então, eu aprendi a não ter medo de conversar com ninguém, seja ele mais culto ou mais inteligente do que eu. E Chico também não tinha. E de onde vinha tanta cultura para um homem que só possuía o curso primário? Exatamente. Como é que o Chico sabia conversar com um sacerdote ou com um político? Como é que o Chico sabia se comportar em sociedade? Porque ele era humilde. Ele aprendia com a doutrina espírita. E ele trazia isso do passado. Quando ele me ensinou, não tema a falar com aquele que vier buscando socorro. Sim, porque muitas vezes nós não podemos dar aquilo que ele quer. Mas só aquilo que pode ser dado a ele. Sim, porque nós não somos maiores do que o mundo espiritual. Então, esse conhecimento que o Chico trazia é atávico. Era do passado, mas no presente, ele fazia uso dele com muita humildade. Ele não se colocava maior do que o maior, de maneira nenhuma. Mineiro, Chico tinha contato em todos os estados do país. Como conseguiu se dar bem com tantas pessoas tão diferentes? Exatamente, porque um chegava e dizia, eu falei com o Chico e ele falou assim, assim, assim comigo. Esse era o porta-voz dele, da conduta moral dele. Não tinha internet. A televisão veio bem mais tarde, mas Emmanuel só permitiu que o Chico saísse de Pedro Leopoldo para estados maiores, como Minas, Belo Horizonte, depois Uberaba, São Paulo, depois que o Chico estivesse vacinado com os perigos da comunicação. Naquele tempo, hein? Porque a comunicação é muito boa e tem que ter, mas ela é perigosa. Você, em caldo, vai receber dados e pormenores de que você não está preparado. Quando o Chico liberou dele sair de Pedro Leopoldo, foi chegando-se a Uberaba, a São Paulo, e foi chegando. Então, Chico conta que as primeiras viagens a São Paulo foram realmente até engraçadas, porque Chico não estava preparado. Depois, ele foi à Europa, à França. Então, exatamente. Mas Emmanuel não soltou a rédea, sim. Por isso que nós dizemos, dizer, bom, Chico era maior que Emmanuel, mas por que o Chico obedecia cegamente Emmanuel? Talvez porque reconhecesse que o seu mentor era maior. Eu não sei quem avalia essa espiritualidade, só o mundo espiritual. Chico tinha diversos tipos de mediunidade, mas dedicou sua vida aos livros, à psicografia. Por quê? Bom, no início, ele fez cura, materializações, ele exercia todas essas mediunidades. Depois, em favor da obra que nós temos hoje, Emmanuel pediu a ele que deixasse essas outras. Chico adorava fazer materializações. Você vê como Chico obedecia, Emmanuel. Chico gostava. Chico tinha uma materialização maravilhosa, que é o transporte. Pertence também a efeitos físicos. Mas Emmanuel falou, você tem que ficar na obra para deixar. E Chico deixou as outras mediunidades, o exercício delas, para trabalhar mais a psicografia. Chico distribuiu direitos autorais a diversas editoras. Por que e qual foi o papel delas na divulgação de sua obra? É uma boa pergunta. O que fazemos? O que fazemos? Porque o Centro Espírita União também tem Cultura Espírita União. O que fazemos dela? Chico não ganhou nunca. Para ele, um centavo. Com as obras psicografadas. É preciso ter conta o que as editoras estão fazendo com o dinheiro que ganham. Eu já me perguntei também, porque como disse, nós também temos uma. Seria acumular o dinheiro para quê? Porque a editora espírita tem que ter a responsabilidade que ela ganhou de graça. Ela tem que vender o livro, mas o lucro tem que ser colocado em favor da doutrina. Então, o exemplo de Chico foi. Ganhou, recebeu do mundo espiritual de encarnado. Morreu? Nada. Não deixou coisa nenhuma. Então, falar de Chico é falar do exemplo. Falar da editora. A nossa livraria, quando o benfeitor deu, falou para ele, Chico, eu quero que você tenha uma livraria na cidade linda, expondo seus livros. E deu aquele prédio. E deu aquele prédio, falou para o Chico que eu queria dar um prédio, porque ele não tinha descendentes. Para você, por seus livros. Chico disse a ele, eu li a carta, eu nasci para psicografar os livros, não para vendê-los. Se você me permitir, eu darei esse prédio a um casal merecedor de trabalhar estes livros. Eu não posso. Eu nasci para psicografá-lo. Este casal tem todo o merecimento, ao meu ver, para trabalhar estes livros. Se você me permitir, transferir para este casal, eu aceito. Isto está identificado nos documentos. Veja que responsabilidade. Pais adotivos. Então, exemplo, Chico Xavier. A risco de Chico Xavier ser esquecido no Brasil, como podemos preservar sua memória? Com a nossa moral, com a nossa conduta, com a nossa possibilidade, não só de falar bem, ou de falar bonito, ou de dizer o que eu tive contato com o Chico, mas me pergunte do dia a dia o que eu fiz com o aprendizado da vida de Chico. Isso é que é importante. O que será que a Nena fez e o Galves, em 50 anos de vida, em contato com Chico Xavier? Na primeira pergunta, é dito. O seu contato foi muito grande. E sempre procuro aliar os obstáculos ao que eu aprendi com ele. Não ao desejo, mas ao sentimento. Eu quero ser uma boa discípula. Se ainda não sou, mas espero corresponder hoje, agora e sempre. Até a próxima vez, se Deus quiser. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto